Vamos lá para o nosso segundo exercício aqui no nosso curso básico de SketchUp Já fizemos a nossa modelagem crua aqui E o que a gente vai fazer agora? Adicionar os elementos importantes nos seus respectivos layers Como eu falei para vocês, eu recomendo a gente ter pelo menos 5 tipos de layers Então eu vou botar aqui, dar um duplo clique na hora de editar Esse daqui é um exercício, tá gente? Esse é o segundo exercício Então eu recomendaria você fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui Para poder você modelar junto Então vamos lá, dou um duplo clique aqui e boto 01 ponto parede Botar 02 ponto piso A ordem não é tão importante não, tá? O importante é eles estarem aqui Forro barra teto 04 ponto decoração 05 ponto móveis Pronto, você está aqui com seus principais layers e a gente agora vai adicionar aqui os elementos nos seus respectivos lugares O forro, por exemplo, eu já vou apertar a letra M e deixar ele no seu local bonitinho aqui Então eu já vou começar com ele, seleciono o forro, venho aqui ó Forro, pronto Como é que eu faço para... Se eu clico do lado de fora, aqui está no layer 0 e clico em cima aqui e aparece forro Então o forro foi adicionado corretamente no layer do forro Que eu adicionei aqui Então eu vou agora puf, desabilitar ele Tem aqui o armário, o armário faz parte de móvel Então seleciono o armário, adiciono ele no móvel Ó, já puf, já adiciono ele aqui já para sumir também Esses elementos aqui todos para mim fazem parte do móvel Então vou apertar aqui CTRL e vou selecionar tudo E aí eu vou agora jogar aqui no móvel Quando o layer está ocultado ele fica mais cinza aqui, tá vendo? Então quando eu jogo ele no layer que já está oculto ele já some também Agora tem aqui a parte da parede Eu vou colocar aqui parede Ó, vou botar aqui parede, vai sumir E o piso, vou botar aqui piso Por enquanto a gente não tem nada de decoração Então aqui está todos os nossos layers Então eu vou tirar aqui o forro Olha só, as paredes podem sumir Piso pode sumir, móvel pode sumir Inclusive tem algumas vezes, por exemplo Ah, eu quero que apenas essa parede daqui ela suma em um determinado momento Eu peguei aqui, fiz as linhas dela Ó, peguei aqui ó Vou selecionar somente ela Quando selecionei ela veio essa relação aqui dessa parede também Que eu não quero, só quero essa paredinha aqui Vou criar aqui ó, um layer novo chamado P1 Que é uma parede extra que por algum motivo eu quero que ela suma, tá? Então vou selecionar aqui ela Vou tentar só selecionar ela aqui Apertando Ctrl Através da seleção Selecionei coisa demais Acho que agora foi Não preciso nem criar um grupo dela, tá? Se eu só botar ela aqui no layer Vou pegar essa parede aqui Vou deixar do jeito que está aqui E vou jogar ela em P1 Então note aquilo que eu falei para vocês Parede é o layer geral E se eu pegar P1, olha só Ficou essa linhazinha aqui de P1 Eu boto aqui ó Seleciono ela Jogo aqui em P1 Se eu quiser Eu posso fechar a parede ou não e tal Que é uma opção minha Mas eu posso, por exemplo O que eu quero dizer com fechar a parede? Posso pegar a linha daqui de baixo Ele me deu um aviso dizendo que Essa minha operação Gerou um resultado aqui Com a geometria que está oculta Que é a geometria que está no layer Mas tudo bem Eu queria isso mesmo Aí eu crio aqui a face, tá? Boto aqui em inverter faces Posso criar uma nova face para aqui também Se eu quiser Quando a parede aparecer P1 Entrar no lugar A gente não vai ver Porque foi uma face interna Talvez daqui Suma É de boa Vou adicionar essa face aqui também no P1 Ó Esse piso aqui também no P1 E olha só A gente tem aqui Quando o P1 está ativo A gente não vê nada Olha aqui a diferença Então eu consigo apenas Ter um sublayer aqui dentro De um pedaço da parede geral E isso pode ser para tudo Eu posso colocar um layer Só para uma parte aqui do móvel Se eu quiser ocultar Só uma parte do móvel Mas Em linhas gerais É assim que eu trabalho com o layer E principalmente Aquilo que eu falei para vocês Na aula passada Sobre os blocos de decoração Que eu sempre adiciono Blocos de decoração A gente vai adicionar Os blocos aqui na cena E vamos botar nos blocos de brinquedos Porque vai ter uns brinquedos legais Aqui nos próximos exercícios E você vai ver Como vai ser interessante Aí eu gosto também De colocar layer de portas Também, tá? Vem aqui, ó 06.portas Ah, eu não quero mais Esse layer do P1 Não tem problema Clica aqui em cima Aperta no menos Mover conteúdo para a camada padrão Pronto Você se livrou do layer De uma boa Então é isso, gente Muito simples Layer Não tem mistério nenhum Faça um exercício Adicione os elementos Os layers Nesse seu projeto Que você modelou aqui também E a gente se vê Na próxima aula Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau